J2Z Solta, solta, putaria, porra Eu tô na onda da baleia Eu tô na onda da baleia E essa onda que tá aqui еци那 baleia Eu tô na onda da baleia Eu tô na onda da baleia E essa onda que tá aqui Eu senti-me a cabo 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 A CIDADE NO BRASIL